Música Olá, pela primeira vez os Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão realizados na América do Sul e o Brasil sediará esse mega evento esportivo. As Olimpíadas representam a oportunidade única de divulgação internacional da imagem e da identidade brasileiras. Como o país está se preparando para acolher os estrangeiros? Conosco no estúdio, Joel Sampaio, assessor do Ministro das Relações Exteriores. Olá, Joel, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação no NBR Entrevista. Muito obrigado pelo convite, Lina. É um prazer estar aqui. Bom, o Brasil vai ser a sede das competições olímpicas. O que isso representa para um país? É, como você falou na abertura, o Brasil e a América do Sul têm o privilégio de, pela primeira vez na história, sediarem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Desde a época da campanha, o Brasil fez questão de ressaltar que eram os Jogos da América do Sul. Então, é uma oportunidade única para o país e para a região de mostrarem a sua capacidade de organização e a sua qualidade como institucional, como capaz de receber turistas e jornalistas e atletas de todo o mundo e acolher a todos com a hospitalidade que os brasileiros sabem ter e são conhecidos no mundo inteiro por isso. E existe um motivo específico para a escolha do Brasil? Sem falsa modéstia, porque eu tive a honra de integrar a equipe de campanha, foi por uma campanha muito competente que mostrou que o Brasil era um país maduro para receber esse que é o evento mais importante e que reúne a atenção da opinião pública, é o principal em tempos de paz, quer dizer, nada gera mais audiência de televisão, mais espaço de mídia, nenhum evento em tempos de paz tem esse nível de atenção. E para sediar um evento como esse, você precisa ter massa crítica, você precisa ter recursos humanos, materiais, financeiros e a capacidade de execução. E essa foi a nossa grande vitória de convencer a comunidade internacional, a família olímpica, de que o Brasil estava pronto. E está mostrando que está pronto com o processo de preparação que vai muito bem, apesar de vivemos um momento de dificuldades econômicas e orçamentárias, mas isso não afetou em nenhum momento o cronograma e a capacidade do Brasil de organizar esses jogos. E o Itamaraty, ele se prepara para receber cerca de quantas nações? Olha, são 206 comitês olímpicos nacionais que são parte do Comitê Olímpico Internacional. Portanto, são 206 delegações internacionais. Nem todas elas são países membros da ONU, por exemplo. Alguns não são. Mas é o grupo de países ou comitês olímpicos internacionais maior do que, por exemplo, a representação na ONU. É um grupo muito grande. E, além disso, você recebe mais ou menos 30 mil jornalistas do mundo inteiro, que é uma relação mais ou menos de três jornalistas para cada atleta nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos são mais ou menos 10 mil e 500 atletas. Então, só isso dá uma dimensão do tamanho do desafio e do tamanho da oportunidade de exposição que o país tem. E os objetivos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eles coincidem com a política externa brasileira? Sem dúvida. E, além disso, dão ao Brasil, oferecem ao Brasil, de parte do Ministério das Relações Exteriores, uma rede de embaixadas, consulados e missões que serve como uma ponta de lança no mundo inteiro, que permite fazer chegar a um público global a mensagem do Brasil e do governo brasileiro quanto à organização do evento. É uma estrutura que está à disposição do Brasil e está funcionando a serviço do Brasil nesse momento de preparação, em contatos com jornalistas, com formadores de opinião, com os comitês olímpicos nacionais, com as autoridades do país, para demonstrar a nossa capacidade e gerar esse clima que já existe, um mundo de otimismo e de entusiasmo em relação aos Jogos do Rio de Janeiro. Todo mundo quer vir para os Jogos do Rio de Janeiro. E como que é a atuação do Itamaraty na organização das Olimpíadas? A gente tem um trabalho, desde a campanha, a gente tem um trabalho de interlocução muito bom com os demais órgãos de governo e com o comitê organizador. E trabalha em parceria com esses atores em algumas áreas específicas que requerem a nossa presença de uma forma prioritária. Uma delas, por exemplo, a questão de vistos. Toda a rede de consulados e serviços consulares do Itamaraty está a serviço do projeto. A outra área é a área de recepção de chefes de Estado e de Governo para o evento e, sobretudo, para a cerimônia de abertura, que vai ser no dia 5 de agosto, para a qual se espera algo como 100 chefes de Estado e de Governo no mundo inteiro. Quer dizer, poucos eventos reúnem tanta gente desse nível. E aí isso envolve toda uma estrutura de atendimento, de protocolo, de cerimonial do Itamaraty, no qual o Itamaraty tem uma larga experiência. Além do que, nós temos as ações de difusão de imagem, de difusão cultural, que são muito demandadas no mundo inteiro, porque todo mundo quer saber do Brasil. Essa é a grande oportunidade para um país que cedia um evento dessa natureza, é de se mostrar, porque todo mundo quer saber do Brasil. E é esse trabalho que a gente está realizando. E desde o anúncio que o Brasil cedia os jogos, quais foram as medidas tomadas pelo Itamaraty? Houve um ciclo de preparação? Sim, o Itamaraty tem uma área específica para cuidar dos mega-eventos e da cooperação esportiva, que é anterior à escolha do Rio de Janeiro e que ajudou muito na campanha. E essa área fez o trabalho de interlocução com os demais órgãos de governo, com o comitê organizador. Eu, no gabinete do ministro, cheguei há mais ou menos um ano para apoiar esse esforço. E a gente tem trabalhado de uma forma muito constante nessa linha. Já também na preparação dessas responsabilidades que o Itamaraty vai assumir, como a da recepção aos visitantes estrangeiros no nível de chefe de Estado e de governo. Foi criada uma unidade administrativa prévia à Copa do Mundo, né? Ela vai permanecer? Sim, é essa mesma unidade. Ela foi criada mais ou menos um pouco depois do Brasil ter sido escolhido para sediar a Copa do Mundo. E ela participou da campanha da escolha do Rio para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ela se ocupa dessas questões e também da cooperação esportiva com outros países, que é um assunto permanente e é um assunto que requer bastante atenção do Itamaraty e do governo brasileiro, porque há sempre uma demanda muito grande dos países quanto ao know-how brasileiro em vários esportes, e não somente o futebol. O futebol, claro, é o mais conhecido, mas há outros. A previsão é de quantos estrangeiros circulando pelo país? Olha, é muito difícil fazer uma estimativa, mas se a gente tomar como base o número de turistas que vieram para a Copa do Mundo, que ficou em torno de um milhão, os eventos não são exatamente iguais, é tudo muito mais concentrado no Rio de Janeiro, mas você terá uma cifra importante e uma cifra que vai contribuir para aumentar o fluxo de turistas ao longo desse ano, turistas internacionais. E isso tem um impacto econômico, porque muitas vezes as pessoas ficam pensando apenas no que se considera gasto, que em muitos casos é investimento, o investimento na cidade do Rio de Janeiro é muito importante nesses últimos anos. E não levam em conta os benefícios econômicos da vinda de milhares de pessoas, turistas, profissionais, atletas que vêm e gastam na economia brasileira, contratam serviços no Brasil. Uma das principais redes de televisão que tem os direitos dos jogos pagou um bilhão e cem milhões de dólares para transmitir os jogos do Rio de Janeiro. E vai contratar no Brasil algo como seis, sete mil pessoas no período que antecede os jogos. Então, isso tem um impacto econômico muito forte e muito positivo para a cidade do Rio de Janeiro e para a economia brasileira. O Itamaraty está reforçando a estrutura dos seus postos no exterior, está agilizando a emissão dos vistos? Sim, sem dúvida. Já em contato muito estreito com o comitê organizador, onde chegam muitas demandas dos integrantes do movimento olímpico, gente que vem para cá para olhar áreas de treinamento, para fazer uma avaliação da preparação e tudo isso. A gente tem já há muitos meses um sistema muito ágil de concessão de vistos, são vários tipos de vistos, não é? E os turistas da mesma forma, com algumas mudanças agora, porque há uma medida que isenta de vistos unilateralmente turistas de quatro países no período que antecede o período um pouco posterior aos jogos, que são cidadãos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão. E também o ato olímpico, que é o acordo que o país cede, afirma com o Comitê Olímpico Internacional, também prevê que os detentores de credenciais, jornalistas, atletas, técnicos, árbitros, são dispensados da exigência de visto no período que antecede os jogos. Então, a credencial acaba valendo como a porta de acesso ao Brasil. Mas, além desses que estão excetuados, há muita gente que tem que pedir o visto e a estrutura do Tamaristi está preparada e já está trabalhando para atender essa demanda ao longo desse tempo de preparação. E quais as expectativas do Ministério para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016? A nossa expectativa é a melhor possível, eu acho que o Brasil está dando uma demonstração de capacidade muito grande. Eu converso muito com representantes da mídia internacional, estão todos muito bem impressionados com o trabalho de preparação. E também com o modelo dos Jogos do Brasil. O modelo dos Jogos do Brasil do Rio de Janeiro é muito bem concebido, é bem executado. Dois terços do dinheiro investido no total vão ficar na cidade do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com esporte. Vão ficar em linha de ônibus, em metrô, infraestrutura viária, na revitalização do porto. E o que é mais importante, e é quase inédito, 60% desses recursos são privados. A maioria dos países tem uma relação muito diferente, é quase tudo investimento público. E o Brasil está demonstrando essa vitalidade. E na execução do projeto está muito bem, porque o Parque Olímpico, por exemplo, a essa altura já está com 95% das obras concluídas. Ou seja, não há nenhuma dúvida no mundo de que o Brasil vai organizar uns Jogos de grande qualidade. E com a graça, o jeito diferente, o jeito carinhoso, o jeito acolhedor que o Brasil sabe ter sempre. Agora com relação ao legado que os Jogos Rio 2016 deixarão. A cidade do Rio de Janeiro terá um enorme benefício com esses Jogos. Esses Jogos realmente vão mudar a cara do Rio de Janeiro, vão modernizar a cidade. E os moradores do Rio de Janeiro, e todos os brasileiros que vão ao Rio de Janeiro, os turistas internacionais, já estão notando isso. Isso é um ganho muito importante, porque a cidade do Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil. É a cidade do Brasil que encarna o que o Brasil tem de muito bom, é muito conhecida internacionalmente. Então isso vai ter um efeito multiplicador, inclusive para o país todo, porque as pessoas vão querer vir mais ao Brasil. E vão, experiências bem sucedidas de outros países, demonstram que o aumento do fluxo de turismo é razoável e significativo em alguns casos, depois da realização dos Jogos. Então é uma possibilidade de promoção muito importante. E para a imagem do país, eu acho que ela é muito importante, porque vai projetar essa capacidade, que vai permitir ao Brasil também compartilhar com seus vizinhos da América do Sul um evento que nunca tinha passado por aqui. Bom, Joel, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Também, muito obrigado pelo convite. Outras informações no site do Ministério das Relações Exteriores. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.